A concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes está promovendo durante todo o mês de maio campanhas educativas, com o objetivo de alertar sobre os cuidados no trânsito e respeito à vida. A nossa equipe acompanhou uma das ações. O Maio Amarelo é o mês que a gente tem que fazer a conscientização e nada melhor do que a gente estar aqui com as crianças, porque é através dela que a gente vai ter um futuro melhor de conscientização das pessoas estarem atentas à segurança no trânsito. Então essa foi uma iniciativa que trouxe essas crianças aqui hoje. Então a gente está fazendo toda uma dinâmica aqui para explicar para eles a importância dessa conscientização e também de ajudar a gente na rodovia de uma certa forma, de estar sempre alertando os pais, o condutor do veículo, o pai, a mãe, o tio, a avó. Então esse é um papel fundamental dessas crianças. O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com o objetivo de alertar a sociedade sobre os altos índices de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Conscientizar as crianças e discutir o assunto nas escolas é uma das formas mais efetivas de construir um trânsito mais seguro. É muito importante, acho que essa ação, e principalmente para sair um pouquinho dos conteúdos do colégio, de sala de aula, e entender um pouco mais sobre a formação global desses alunos, do cidadão. Então o quanto é importante conscientizar desde novo os nossos alunos nessa questão do trânsito e dessa questão das leis do trânsito, e o quanto isso é fundamental para a formação global deles. Eu estou achando muito legal, eles estão ensinando tudo sobre o trânsito, até está passando um filminho aqui. O tema Maio Amarelo desse ano é Juntos Salvamos Vidas, e o alerta dessa campanha se estende para o ano inteiro, através dos ensinamentos que as crianças levam para toda a família. E o Cauê é um exemplo disso. Eu estou achando muito legal saber um pouco mais sobre o trânsito, para os meus pais poderem aprender mais, para não acontecer alguma coisa de errado, para a gente ficar tudo bem no meio do trânsito, na rua, nas viagens, e que todo mundo fique bem aprendendo isso. Você costuma puxar a orelha de alguém da sua família que está fazendo alguma coisa que você acha errado no trânsito? Isso acontece muito comigo. Às vezes, quando os meus pais fazem alguma coisa de errado, eu vou lá e falo Mãe, pai, vocês estão indo para um lugar errado, vocês precisaram de colocar um sinal vermelho, vocês não podem fazer isso. E você usa cinto de segurança? Eu uso sim, só que o meu irmão não gosta de colocar cinto de segurança. Por isso que, às vezes, ele fica reclamando. E você usa cinto de segurança. E você usa cinto de segurança.